Voltando ao futebol, eles não podem falhar nunca, porque nessa posição do futebol, um erro, ah, um erro custa muito caro. De pontos no campeonato a títulos que pareciam certos. Pois é, o repórter Edson Viana conversou com alguns goleiros, ex-goleiros, preparadores, pra saber deles como é viver nessa profissão-pressão. O que é o futebol? 60% das ações de um goleiro não duram mais do que 2 segundos. E no máximo, chegam a 8 segundos. Parece muito pouco, mas é suficiente pra mudar a vida de um atleta. Grande, espetacular defesa do Vladimir. Defesão do goleiro do Fluminense. Defesaça, defesaça, sacácio! Antigamente o goleiro era só importante pra defesa, hoje o goleiro é uma chave dentro do sistema de jogo, né? Pra sair jogando, pra que você possa fazer uma cobertura numa linha alta. O nosso ver é a maior transformação de uma posição na história do futebol mundial. E nos últimos anos, as regras, as alterações das regras sempre impactaram de forma muito decisiva, né? Como, por exemplo, a proibição de pegar a bola com as mãos num recuo. A evolução do futebol nas últimas décadas aumentou a pressão sobre os goleiros. E aos 23 anos, Hugo do Flamengo viveu todo esse turbilhão recentemente. Por opção do treinador ou necessidade pela lesão dos experientes Santos e Diego Alves, que viu diante de uma multidão que exigia o máximo dele. Solta a bomba! Ela vem em cima do Hugo Souza, que faz opção por tentar a defesa apenas com a mão esquerda. Hugo chegou a ser vaiado quando entrou pro aquecimento na partida contra o Goiás. Mas depois, no Fla-Flu, teve uma atuação espetacular que ajudou a garantir a vitória rubro-negra. Hugo salva o Flamengo! Tem cruzamento, Luiz Henrique, o toque de cabeça! Hugo! 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 Na noite da consagração! Atualmente, com Dorival Júnior, ele voltou ao banco. Mas simboliza a montanha russa, que é a vida de quem vive ali, pertinho da baliza. Aqui na baliza, como na vida, uma grande oportunidade vem acompanhada de uma pressão diretamente proporcional. E teve um goleiro que precisou encarar uma fase de críticas e pressão que poderia ter sido insuportável para muitos atletas. Mesmo assim, seguiu em frente. O nome dele? Alex Muralha. O Muralha foi a imprensa que colocou, não fui eu que escolhi. Eles me rotularam com o Muralha e por isso ficou. Defendeu o Muralha! Hoje em dia, as mãos estão a serviço do Coritiba. Mas durante duas intensas temporadas, entre 2016 e 2017, disputou 75 jogos pelo Flamengo. Espetacular o Muralha! Chegou até a ser convocado três vezes por Tite para a Seleção Brasileira nesse período. Muralha, Flamengo. Mas não foi pelos grandes momentos que ficou marcado. As falhas, somadas às turbulências do jejum de títulos do clube, criaram um ambiente de perseguição ao goleiro. Muralha já pediu desculpas! Errou feio o goleiro do Flamengo! É, às vezes as pessoas ficam esperando uma falha, né? Tu pode estar bem, bem, bem. Tu pode estar jogando muito bem, mas eles esperam só ter aquela falha para trazer tudo à tona. Sempre fica nesse loop infinito que nunca acaba, né? Mas a gente trabalha. Essa é a vida de goleiro. Essa é a nossa vida. E o futuro passou a ser uma incógnita. Por muitos momentos eu tive vontade de parar. Não vou mentir para ti. Sempre tive determinadas situações que eu falo assim, cara, isso está fazendo muito mal para mim. Será que de fato vale a pena? Ele seguiu. Foi para o Japão. Depois chegou ao Coritiba para ser o capitão do time e brilhar na campanha do acesso em 2019. Entre idas e vindas, as falhas e cobranças da torcida do Coritiba continuam rondando o gol do Muralha. E colocando à prova a resiliência do goleiro que precisa conviver com um rótulo. Muralha! De novo! Não mudaria nada. Nada do que aconteceu na minha vida, do que eu sou hoje, nada. Isso aí só me deixou uma pessoa muito forte. Mas há quem não consiga se controlar assim. O Ellerson do Fluminense viveu um pesadelo no jogo contra o América de Natal no Brasileiro de 97. Depois de falhar, foi massacrado pelas críticas da torcida. E tomou uma decisão radical depois de sair para o intervalo muito alterado. Não voltou para o segundo tempo e nunca mais defendeu o Fluminense. Estava se sentindo bem, pediu para sair e saiu. É na base que os goleiros aprendem a lidar com toda a pressão da posição. E para ajudar nesse processo, o São Paulo convocou um dos seus maiores ídolos. Ele está formatando uma metodologia que vai unificar a formação e o treinamento dos goleiros em todas as categorias. Zete voltou ao São Paulo ano passado para comandar o núcleo de coordenação dos goleiros. Eu acho que os goleiros do São Paulo, no futuro, vão identificar. Esse é um goleiro que foi treinado e passou pela base do São Paulo. Só de olhar a técnica. É isso que eu quero. Quero que veja uma técnica e identifique que esse goleiro passou pelo São Paulo. Com a bagagem de quem foi bicampeão mundial e da Libertadores pelo clube, quer moldar uma nova geração. É uma engrenagem que nós estamos passando assim, tentando falar a mesma língua todos. Eles conhecem todos os goleiros e os goleiros conhecem todos os preparadores, os treinadores. Então isso ajuda muito, facilita. Atualmente, 46 goleiros estão nas divisões de base em Cotia. Ah, no início é um pouquinho difícil, mas você vai se acostumando e se torna prazeroso depois de um tempo. Você gosta que a bola venha, de você defender, dessa pressão em cima de você. Eles têm que ter resiliência, sofrendo com os erros, levantando a cabeça, buscando a bola dentro do gol e vamos de novo, que faz parte porque você pode errar num jogo, mas você vai ter que continuar. E junto com a técnica pra evitar os gols, os goleiros precisam exercitar a mente pra lidar com os momentos em que isso será inevitável. Tem um tema que é muito importante que ele lide. E o preparador de goleiro precisa falar sobre esse tema com ele, que é a frustração. Ele precisa ter porque ele tem que adiantar as situações, né? Ele tem que ver a jogada já começando a acontecer e já na cabeça dele, antecipar qual é a atitude e comportamento que ele precisa ter naquele momento. De Bento, do Atlético Paranaense, o mais jovem titular dessa Série A com 23 anos, ao mais experiente, Fábio do Fluminense, de 41 anos. Antes de chegar ao Tricolor, foram 976 jogos pelo Cruzeiro. E quando saiu, deixou com Rafael Cabral a pressão de substituir um dos maiores ídolos do clube. Eu joguei após o Fábio Costa no Santos, eu joguei também após o De Santos lá no Nápoles, que era um goleiro muito conhecido. Então, nós temos que sempre substituir, entre aspas, alguém. Então, a pressão é grande e sempre. Então, é algo que eu estou acostumado. Combateu o Spalma, Rafael! Mas não foi somente o que viveu dentro do campo que preparou o Rafael para isso. Difícil para mim não é jogar agora, cara. Difícil para mim era com 13 anos, quando eu perdi minha mãe, morar na Bahia sozinho, morar num alojamento, comer sempre a mesma coisa. Hoje, eu desfruto daquilo que é o meu sonho, né? Eu entro no Mineirão cheio igual estava, eu não sinto pressão, eu sinto só gratidão. Porque, para quem decidiu viver dentro da área, suportando as boladas que vêm dos adversários e da vida, não há lugar melhor. Ainda tem beleza, na sua opinião, apesar de tudo. Tem demais, tem demais. É uma profissão, é difícil, a vida de goleiro é difícil, mas para mim é a melhor do mundo. Spalma, Muralha! Milagre!